Música Galerinha, pra gente começar essa festa com muito amor e muito carinho Vamos fazer uma contagem regressiva? Vamos lá! Cinco, quatro, seis, um Você é um negão de tirar o chão Parabéns, Javos, que você está recebendo uma lacuna de amor Uma cena de papas pro Ali, galera! Você é um Eva no lábios de mel Um príncipe negro feito a miséu E é claro, o que está te dando esse presente, Javos? Eu sou muito amor e muito carinho, eu sou a esposa Uma cena de seta pra ela, pessoal! Vamos lá conversar com a participação de todos que estão aqui Que é família e amigos, uma cena de papas também pra vocês Me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Jefferson, boa noite, parabéns pelo seu dia Por essa você não esperava, né? Jefferson, quando eu chego com um carro de loucura de amor nos lugares As pessoas olham pro carro pra homenageado, pra locutora Pensa ou então comentam Meu Deus, se eu recebo um negócio desse, eu mato Que todo mundo, né? Impacto assim, que vergonha, né? O coração vai a mil Mas saiba, eu sou uma pessoa muito amada Muito respeitada É capaz de receber um presente como esse E você é essa pessoa Você não é qualquer homem Você é o homem Uma salva de palmas Porque ele merece, viu? E assim A gente pode presentear uma pessoa com bastante presente, não é verdade? Um jantar Uma roupa Um jantar a dois São bães Mas a intenção dela, essa noite É mostrar pra você E pra todos que estão aqui O amor O carinho E a admiração que ela tem por você E eu espero conseguir passar tudo isso Pra você nessa noite, viu? Eu vou começar essa homenagem Mostrando uma mensagem pra você Espero que você receba com muito carinho Parabéns Depois dessa Um beijinho Vamos lá Um amor Não nasce da noite para o dia Não surge como um relâmpago repentino Que aparece no céu Mas brota Como uma semente E com o passar dos dias Consolida-se Como a raiz da terra A nossa história foi assim Primeiro uma paixão nos tomou E aos poucos Os sentimentos foram amadurecendo Até que pudemos nos firmar No amor responsável por nossa união As dificuldades surgiram E sei que virão outras Mas não me arrependo Um só segundo Por ter escolhido você para amar Por toda a minha vida Você tem sido meu companheiro E o confidente E o amante Conhece todas as minhas qualidades E defeitos Cada segredo do meu coração E sabe tirar de mim O que tenho de melhor Neste dia tão importante Em que tem a chance de sonhar Em que volta a ser um pouco criança E renova a sua própria vida Queria que soubesse Que você sempre será o melhor homem O melhor amigo E o melhor esposo Eu amo você Feliz aniversário meu amor Uma salva de palmas Para o nosso homenageado galera Vou contar com a participação de todos Todo mundo bem juntinho dele Galera nesse momento Com a mãozinha para cima Balançando para o lado Para o outro E cantando para o Jefferson Vamos lá Eu tenho tanto Todo mundo assim Vamos lá Isso, vai ficar lindo Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor O você E não há nada Para comparar Para poder E explicar Só vocês, bem alto Bem alto Ele merece uma salva de palmas Uma salva de palmas para ele Jefferson Foi tão intenso Que a Yara mandou uma cartinha Não é maior Que o meu amor Nem mais Imaginamos Meu amor Que você deve estar morrendo de vergonha Que muita gente Deve estar pensando Essa mulher é louca E é Eu sou louca por você Por isso resolvi fazer essa loucura de amor Esse presente Não é para você sentir O homem mais envergonhado do mundo Muito pelo contrário Quero sim Que você sinta-se O homem mais amado do universo E essa foi a forma Que eu encontrei Para te desejar O feliz aniversário Que todos os seus sonhos se realizem Porque eu estarei sempre aqui Torcendo pela sua felicidade Meu amor Você sabe disso Pode contar comigo Em tudo Feliz aniversário Jefferson Amo você Uma salva de palmas Para ele Por favor Não deixe o microfone aberto Para quem quiser desejar Um feliz aniversário Para ele Quem vai ser o primeiro Galerinha Fica com vergonha não Sabe por quê? A hora que eu fui embora Vocês vão pensar Por que eu não fui falar Pai Eles vão se arrepender Pai O senhor é responsável Por ele existir Então você tem que se arrepender Quer ver? Quer ver a moral? Galerinha Uma salva de palmas Para o Gerson É a mãe? Como a senhora já Miguel? Uma salva de palmas Para a dona Miguel Teria muita coisa Para te oferecer Nesta hora Teria milhões de palavras Teria milhões de gestos Carinhos Mas No momento Tudo que eu tenho Eu vou dizer para você Eu te amo de coração Você é a luz Você é a minha inspiração Feliz aniversário Que Deus te guarde Nos dias que ainda estão Para vir na sua vida Feliz aniversário Jefferson Feliz aniversário Mãe bebê Mãe te ama demais Beijo Ó o bebê da mamãe Vamos lá Gerson E dá um beijo Um abraço No seu filhão Eu quero mais Quero me ver Se eu logo Te fazer feliz por toda a vida Cada segundo que se passa Mais ou menos Essa vontade Esse desejo Traz a paixão Querida menina Me fascina O seu jeito de menino Galerinha Uma salva de salvas Para o Joel Galerinha Ainegrama Deus parabéns Apesar de conhecer Há pouco tempo Cara Passei a te admirar Você é um amigo Para mim Considero muito Viu Deus parabéns Deus te abençoe Vagabundo Dá um abraço No seu amigo Mas você vai chamar a filha Agora Já tá chorando Nem começou a falar Né Vamos lá Deixa eu pegar Uma salva Ai Eu quero dizer Que você fez pra mim Eu quero dizer Que você é muito especial Pra mim Por toda Que você fez pra mim Eu E Feliz aniversário Dá um beijo Um abraço Nesse paixão Bastante Acredito em você Mais alguém Cadê a irmã? Tô lendo seus recados Minhas fotos Minhas fotos Que você curtiu Tô seguindo Você Vamos lá Mas vamos pra Emilene Galera O que é que a gente Vai fazer Jefferson Nem precisa expressar Tanto que as pessoas Te amam Porque onde você chega Se você quer Eu também As pessoas Que rendem Na sua família Você é uma pessoa Que você preenche Todos os espaços E não tem Tanto que as pessoas Tanto que as pessoas Tanto que a gente te ama Tanto que você é amada Querida por nós Tantos olhares E eu quero dizer Que eu torço pra você Tão sucesso É muita felicidade Que você merece Te amo Que não foi cura Lindo Dá um beijo Um abraço A seu irmão Que sorte é nossa Tantos sorrisos Por aí Você querendo o meu Tantos olhares Me olhando Mais alguém Eu não duvido Fala pra mim Mais alguém Viara Vem aqui Galerinha Uma salva de papo Que essa pessoa Que não ficou Ela poderia Como eu falei No início Poderia dar Qualquer presente Pra ele É verdade Mas ela quer mostrar O amor E o carinho E a admiração Que ela tem por esse homem Parabéns Parabéns De verdade Agradece a Deus Que você curtiu Pra ajudar Nesse momento Eu vou tomar uma musiquinha Pera aí Testando Som Som Malu Vocês tem certeza Que ainda querem Que eu fale Gente Amor Eu fiz questão De reunir Todo mundo Aqui hoje Porque há três anos Atrás Quando eu fiz 23 anos Eu sempre falei Pra você Que pra mim Seria A data mais importante Da minha vida Do que Porque E tipo Você fez duas festas Surpresas pra mim Enquanto que eu nunca imaginei Você fez uma declaração De amor pra mim Você fez loucura De amor pra mim Tipo Aquilo ali pra mim Foi assim Sabe Sem palavras Sem explicações E todos esses tempos De lá pra cá Eu procurei uma forma De fazer E nunca achei O momento certo Pra fazer Sempre tem nada Não dava certo E hoje Deus proporcionou Pra gente De estarmos todos De ir reunidos Quem diria Que eu já não estaria aqui Todo mundo aqui Já é família Já se conhece Há muito E assim Procurei Procuro todos os dias Diversas formas Expressar o amor E o carinho Que eu tenho por você E Dizer que assim Agradeço A Deus Ao seu pai A sua mãe Por ter concebido Você na terra E Dizer que Com você Com a sua família Que me acolheram Eu aprendi muita coisa Muita, muita coisa mesmo Meus pais estão longe Mais um Um abraço deles Estar aqui com vocês Também E assim Eu te amo muito Muito, muito, muito Demais Por mais que A gente brigue Quase todos os dias Trabalhar Mas é assim Diz que quanto Mais o casal briga O amor deles Se renova A cada vez Que eles se reconciliam E é isso Eu quero dizer Que eu te amo muito E que Com certeza Todas as pessoas Que estão aqui Também Tenham o mesmo Sentimento por você Senão elas não estariam aqui Agradecer a Deus Pela sua vida Por todo mundo Por ele poder proporcionar Esse momento aqui pra gente Parabéns Eu te amo Muito, 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 muito Amo Aqui, muito, 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 muito Aqui, muito, muito, muito Galerinha Galerinha, juntam todos Fica bem pertinho Um do outro Pra todos Aparecerem na filmagem Agora E a Yara E a Yara Cheguei aqui no Brasil Fui bem recebida Fui bem recebida Nossos amigos Que estão aqui Todos presentes O importante Não é você ter vários amigos Mas ter poucos amigos De qualidade E o que eu tenho aqui Com vocês É amizade de qualidade Eu agradeço Um pouco o dia da minha vida A minha mãe E meu pai Que me concedeu Tenho paciência Inclusive Me ajudou muito Nas várias horas Mais difíceis Sempre estava do meu lado Né Graças a Deus Também tenho minha irmã Que sempre está me aconselhando Meu cunhado Essa amiga dela Um papel muito importante também Né O Adalberto E a minha querida princesa O pai te ama demais Sabe disso Esse monte de cunhados Que eu tenho A minha amável Iana Que me ajuda muito também Gente Eu não tenho palavras Para agradecer Mais um amigo meu João Novo amigo Mas pra mim Parece que é um amigo De carreira O filho mais velho Obrigado Fabiana Só por você É uma pessoa muito amada Gente Tenho palavras Para agradecer E em especial Com certeza Para fechar com chave de ouro A minha esposa E a Yara E a Yara Que é uma esposa Que é uma esposa Que é uma coisa Que às vezes A gente acaba Entrando em desavença Mas Eu te admiro muito Você é uma excelente mulher Uma esposa profissional Dedicada Esforçada Meu Meu Eu tenho uma palavra Para agradecer Eu agradeço a Deus Por ter colocado você No seu caminho Que hoje Eu realizo um sonho Que jamais Eu pensava em realizar Que eu estudava E você está me ajudando Nessa parte Muito obrigado Gente Obrigado Obrigado Valeu A todos A todos Beijo Beijo Maria Nicole A todos Vamos Para a luz Fica juntinho Com a sua família Galera Nesse momento Muito toda vez Dá beijo e um abraço No nosso homenageado Vamos lá Opa Mais dois Você é um negão Não tiraram o chapéu Não posso usar mole Senão você é greu Galerinha Mas de cada vez Dá um abraço No nosso homenageado Vamos lá Você é um eba No lado De um giléu Um príncipe negro Feito a pincel É só melanina Cheirando a paixão Será que eu caí Na sua rede Ainda não sei Sei não Mas tô achando Que já não sei Na tentação Da sua cor Pois é Me pego toda hora Querendo te ver Olhando pras estrelas Pensando em você Negão eu tô com medo Que isso seja amor Moleque levado Sabor de pecado Menino danado Fiquei balançando Com pessoas e perco a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem minhas dançadas Meu preto retinto Malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo O efeito Meu vez É todo o batom A sensualidade da raça é o dom É você meu ébano É todo o tulipão Galerinha, quem souber essa música Solta a voz Solta a voz Parabéns a você Nossa tanta querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns a você Nossa tanta querida Muita felicidade Muitos anos de vida E para o jogo L Wars Hoje vai ser Você é essa, foi o Paraná, mas o top é você, é o seu aniversário Vamos festejar, os amigos receber mil felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção, bate, bate, calma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá! Parabéns, parabéns, hoje é um soldinho, que te ama feliz Parabéns, parabéns, hoje é novo a merito, que a gente pode ver É o seu aniversário, é o seu aniversário, é o seu aniversário É hora, 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 é hora Hoje vai ser uma abraça, vou ligar a nada, tudo vai ser pra você É o seu aniversário, vamos festejar, vamos festejar Já, querida, parabéns por ser tão amado, ao ponto de receber uma loucura de amor Parabéns também por ter uma esposa que te ama tanto e te admira Espero que eu tenha conseguido passar o amor, o carinho, a admiração com essa família E a Yara, gente, por você Yara, agradeço a oportunidade de fazer participar um pouquinho desse momento com vocês Vai dar loucura de amor, acho que agradecemos a oportunidade Pessoal, e pra gente terminar essa loucura Um abraço que família não já é, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!